Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E atenção, uma ação direta propagada por diversos países está para atingir em cheio o mercado das criptomoedas e trazer abalos provavelmente irreversíveis Vamos comentar a respeito disso? E eu vou te convidar a se inscrever no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda demais E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Ele não cobra taxa, ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do que você lucrar se você lucrar alguma coisa, ainda se você de repente usou e não fez lucro lá, enfim você também não paga nada, então é um projeto bom pra caramba muitos robôs que tem por aí, você vai pagar a taxa e depois dane-se você, dane-se o suporte dane-se se você ganhar dinheiro ou não, porque os caras já tiraram deles esse daqui eu acho um negócio bem justo por conta disso, tá? os caras só ganham se você ganhar, essa é a lógica bom, então olha só o G20, quem que é o G20? é um conjunto de 19 países mais a União Europeia eles estão realizando um fórum intergovernamental na verdade eles são esse fórum, enfim pra discutir a crise mundial financeira e diretamente o impacto das criptomoedas e olha só sob a presidência da Índia, o G20 clamou por políticas globais coordenadas relativas a criptomoedas a partir de uma declaração inicial da ministra de finanças do país no entanto, diante de vários colapsos recentes do ecossistema cripto que afetam investidores em todo o mundo a Ditakuja acredita que reformas dispares não ajudarão os reguladores a mitigar os potenciais problemas globais das criptomoedas abre aspas criptomoedas são uma parte muito importante da discussão sobre a presidência do G20 em Índia devido a tantos colapsos e choques no ecossistema de criptomoedas devemos desenvolver uma estrutura comum para todos os países lidarem com esse assunto no G20 há uma oportunidade para a Índia reunir todos os países para lidar com os problemas de dívidas em países de renda média e baixa instituições multilaterais desculpa, renda média e baixa, ponto instituições multilaterais vão apresentar resoluções para países endividados dentro de 3 a 5 anos então o que eles estão decidindo? em outras palavras basicamente os caras estão falando assim o bitcoin e as criptomoedas estão tomando espaço de tudo aquilo que pode ser regulamentado e controlado pelo governo controlado pelo estado então temos que tomar medidas para reduzir o avanço do bitcoin e das criptomoedas eles não vão falar em proibir porque daí a máscara democrática que envolve o mundo todo ia cair a gente está falando de um negócio imenso não tem como você simplesmente chegar e proibir o bitcoin você pode burocratizar, você pode dificultar o acesso mas proibir tecnicamente não seria algo muito favorável e teria uma revolta muito grande pelo menos do setor então o que você faz? você pune empresas, você burocratiza, você dificulta a vida o governo não vai conseguir, por exemplo, impedir o bitcoin mas ele consegue ameaçar a pessoa profundamente se ela for pega de alguma maneira utilizando bitcoin e criptomoedas e se ela utiliza bitcoin, ela tem o intuito de usar isso como dinheiro ou de fato ganhar dinheiro através do uso desse mercado e como que ela vai ganhar dinheiro e não vai usar esse dinheiro? então uma hora o estado pega de algum jeito ou de outro, cara então o que eles fazem? ah, mas sonegação de imposto não dá cadeia mas eles podem levar a sua sonegação a uma ocultação de capitais a uma lavagem de dinheiro enfim, podem considerar um monte de coisas atreladas a isso e no fim das contas a gente pode se lascar utilizando criptomoedas sem que o estado saiba claro que o grande intuito do bitcoin é combater o sistema financeiro tradicional daí você vê várias vezes políticos falando assim não, bitcoin é um risco ao sistema financeiro tradicional mas lógico que é, ele foi feito pra isso, cara então é a mesma coisa que a água é um risco para a sede claro que é, porque eu quero matar a sede então eu tomo água, entende? então, ah, bitcoin é um risco pra... é óbvio que é, é óbvio bitcoin é descentralizado, não tem quem mande no bitcoin as criptomoedas, no contexto geral, funcionam mais ou menos assim então o estado não vai conseguir mandar nisso e é justamente esse o ponto que eles estão batendo então eles vão burocratizar, dificultar e deixar cada vez mais distante a possibilidade do uso das criptomoedas no mundo todo a decisão agora tá partindo do G20 não é mais assim, ah, Estados Unidos ah, União Europeia gente, é G20, tá? é um negócio assim que pode padronizar um monte de porcaria que vai te atingir de alguma maneira ah, o bitcoin pode ser afetado por isso? diretamente não diretamente não os fundamentos continuam os mesmos mas isso sim impacta o preço mas a médio e longo prazo eu penso que no fim das contas a gente vai ter bitcoin no nosso dia a dia eu acredito que sim bitcoin e criptomoedas no contexto geral estarão presentes no nosso dia a dia a gente não tem como garantir isso, mas é uma probabilidade muito alta e o estado está, simplesmente os governos do mundo todo estão se preparando pra isso que está por vir então enquanto eles podem atrasar o processo, eles atrasam essa é a ideia então muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais